O líder da gangue desceu da moto e se aproximou de Ana. Ele era o mais velho e o mais cruel, tinha o rosto marcado por cicatrizes e os olhos frios. O criminoso segurou Ana pelo braço e a puxou para perto de si. Ele a empurrou até um beco escuro que estava próximo dali e começou a fazer perguntas para ela. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Ana sempre foi uma jovem exemplar. Desde pequena, ela aprendeu a respeitar e obedecer a sua mãe, que era sua única responsável. Seu pai havia abandonado a família quando ela tinha apenas 5 anos. Depois de causar muitos problemas e sofrimento para sua mãe, o homem foi embora da pior forma possível. Aconteceu depois de uma discussão violenta entre ele e a esposa, após o homem ter chegado bêbado em casa mais uma vez. Ana se lembrava claramente das lágrimas caindo de seu rosto naquele dia. A família nunca teve notícias dele, mas não sentiam falta. Ana só queria que sua mãe fosse feliz e que seu irmão mais novo, Pedro, tivesse um bom futuro. A jovem cuidava de Pedro como se fosse seu próprio filho. Ela o levava e buscava na escola, o ajudava nas lições de casa, o aconselhava sobre as amizades e os estudos, e o incentivava a seguir o exemplo de sua mãe, que era uma mulher trabalhadora, honesta e generosa. Ana também estudava e trabalhava, mas nunca deixava de cumprir suas obrigações em casa. Ela fazia as compras, a limpeza, o almoço e o jantar, e ainda arrumava tempo para brincar com Pedro e conversar com sua mãe. Às vezes, nem ela acreditava que tinha uma saúde mental tão boa. Ana tinha 23 anos, mas nunca havia se envolvido com nenhum rapaz, não de maneira duradoura. Ela não se interessava pelos garotos que estavam à sua volta, que só queriam se divertir e não tinham compromisso com nada. Ela também não se deixava levar pelas pressões das suas amigas, que viviam trocando de namorado e se entregando a eles sem pensar nas consequências. Ana tinha um sonho. Se casar com um homem que a amasse de verdade, que fosse fiel, responsável e que quisesse construir uma família com ela. Ela queria se guardar para esse homem, e por isso mantinha sua pureza intacta. A jovem era uma moça bonita, inteligente e simpática, mas não se achava nada demais. Ela não se importava com a moda de forma exagerada, nem com as futilidades que as outras garotas valorizavam. Ao invés disso, gostava de se vestir de forma simples, sem chamar muita atenção, e não usava maquiagem muito pesada, nem joias. Ana gostava de ler livros e caminhar em qualquer lugar que tivesse árvores em volta. As supostas amigas de Ana não apoiavam muito o estilo de vida dela, pelo menos não a parte de que ela deveria manter sua pureza. Houve vários momentos em que tentaram convencê-la de perder a virgindade com garotos que elas diziam ser ótimos, mas que na verdade, só procuravam por um momento de prazer. Certa vez, enquanto Ana estava sentada em uma lanchonete com mais três amigas, Karine, uma delas, comentou. Deixa de ser boba, Ana, esse negócio de se guardar para o seu marido pode lhe custar caro no futuro. É capaz de ele rir de você quando durante a lua de mel ele descobrir que você nunca fez isso antes. Karine e as outras amigas de Ana sorriram. Ana ficava sem graça com os comentários e brincadeiras sem graça delas, mas procurava trocar de assunto quando isso acontecia. A jovem sonhava em se tornar médica e ajudar as pessoas, aproveitando que tinha vocação para cuidar dos outros. Mas Ana sabia que não seria fácil realizar o seu sonho, pois a faculdade de medicina era muito concorrida e cara, no entanto, ela também era conhecida por não desanimar de sonhos difíceis. Foi assim que Ana conseguiu entrar na faculdade de medicina, sempre estudando muito, se dedicando às aulas e conseguindo boas notas. Estava no quarto ano da faculdade e já tinha feito alguns estágios em diferentes áreas da medicina. Ela gostava de todas, mas tinha preferência pela pediatria, pois adorava crianças. Ela se sentia realizada quando podia aliviar o sofrimento de um pequeno paciente e ver o sorriso de gratidão dos pais. Foi assim que a jovem teve certeza de que estava no caminho certo e que um dia seria uma ótima médica. Certa noite, Ana estava voltando da faculdade, depois de uma longa jornada de estudos e trabalho. Ela estava cansada, mas feliz. Ela caminhava pela rua, pensando no que faria quando chegasse em casa. Planejou tomar um banho, jantar com sua família e assistir a um filme com seu irmão até dar sono. Ana também planejou ligar para sua melhor amiga, que estava viajando, e contar as novidades. A jovem estava distraída e não percebeu que estava sendo seguida há um tempo por uma gangue de motoqueiros que estavam lá acompanhando de longe. A gangue era formada por quatro rapazes, que usavam jaquetas de couro, capacetes escuros e tatuagens pelo corpo. Eles eram conhecidos na região por praticarem assaltos, roubos e até sequestros. Alguns diziam que eles faziam até coisas piores. Diziam não ter medo da polícia, nem de ninguém. A gangue era muito maior, mas naquela ocasião, estavam somente os quatro. Os membros da gangue se achavam os donos daquele bairro e faziam o que queriam, principalmente durante a noite. Eles viram Ana, e se interessaram por ela, acharam que ela era bonita e que poderiam se divertir com ela. Também planejavam checar se ela tinha algum dinheiro ou algum objeto de valor. Eles resolveram abordá-la, e a cercaram com as motos. Ana ficou assustada quando viu os motoqueiros ao seu redor. Ela reconheceu a gangue através dos boatos que alguns alunos comentavam na faculdade, e sabia que eles eram perigosos. A jovem tentou correr, mas foi inútil. Os quatro a cercaram, e a impediram de escapar. E então, eles começaram a olhar para a jovem com malícia. Qual é lindinha, vai ficar fugindo da gente mesmo, um dos membros da gangue disse. Por favor, não me machuquem, Ana disse, completamente assustada. O líder da gangue desceu da moto, e se aproximou de Ana. Ele era o mais velho, e o mais cruel, tinha o rosto marcado por cicatrizes, e os olhos frios. O criminoso segurou Ana pelo braço, e a puxou para perto de si. Ele a empurrou até um beco escuro que estava próximo dali e começou a fazer perguntas para ela. Qual é o seu nome, gatinha? Ele perguntou, com uma voz rouca. Ana, ela respondeu, cheia de medo. Ana, que nome bonito. E o que você faz, Ana? Estuda? Trabalha? O que? Ele continuou, com um sorriso sarcástico e se aproximando cada vez mais. Eu estudo medicina, ela disse, tremendo. Medicina? Nossa, que chique. Você deve ser uma garota inteligente e rica. O que você tem na bolsa, Ana? Algum dinheiro e um celular bem caro, eu imagino, ele perguntou, tentando pegar a bolsa dela. Não, por favor, não faça isso. Eu não tenho nada de valor, eu juro. Por favor, me deixe ir, eu só quero ir para casa. Por favor, ela implorou, chorando. Calma, Ana, calma. Nós não vamos fazer nada com você, só queremos conversar para nos conhecermos melhor. Você é tão bonita. Será que você tem algum namorado? Ele perguntou, passando a mão pelo cabelo dela. Não, eu não tenho. Por favor, me solte. Você está me machucando. Por favor, ela disse, tentando se soltar. Não tem. Que desperdício, ele perguntou, baixando a mão para o seio da moça. Não, por favor, eu te dou o que você quiser, mas tenha piedade, ela gritou, prevendo o que estava prestes a acontecer. É o seguinte, Ana. Eu e meus companheiros gostamos muito de você e estamos entediados. Como a senhorita não tem nada de valor para nos oferecer, vamos brincar um pouquinho com você, depois te deixamos ir e ficamos quites, ok? Quando ele terminou de falar, os outros gangsters começaram a se aproximar. Os olhos de Ana se arregalaram, ela sentiu medo, gritou, se debateu, mas de nada adiantou. Suas roupas foram rasgadas com violência e logo aqueles criminosos começaram a abusar dela de maneira covarde. Alguns anos passaram, mas aquelas memórias nunca fugiram da mente de Ana. A jovem teve incontáveis pesadelos, ficou completamente traumatizada e quase teve que abandonar a faculdade por conta disso. Apesar de todos os esforços de sua mãe e das autoridades, ninguém conseguiu encontrar nenhum daqueles criminosos. Ana sentia raiva por causa daquela injustiça, sentia ódio daquelas pessoas. O rosto de cada um ficou gravado em sua mente e seu desejo era que todos pagassem pelo que haviam feito. Ana havia se tornado uma grande médica. Ela se formou em medicina e se especializou em pediatria, a área que mais amava. Ela trabalhava em um dos melhores hospitais da cidade e era reconhecida por sua dedicação e jeito com as crianças. A mulher passou muitos anos salvando vidas, aliviando dores e confortando famílias. Ana também havia melhorado muito a qualidade de vida de sua família. Até conseguiu dar entrada em uma casa nova, mais confortável e segura, para ela, sua mãe e seu irmão. A mulher também estava pagando os estudos de Pedro, que queria se tornar um engenheiro bem-sucedido. Ela ajudava sua mãe nas despesas e ainda lhe dava presentes e tudo o que ela precisava. Ana tinha tudo para ser feliz, mas ainda lhe faltava algo. Ela não havia se casado, nem se envolvido com ninguém. Infelizmente, a mulher ainda guardava as marcas da noite em que foi violentada por aquela gangue quando voltava da faculdade. Ela tinha 23 anos na época e, mesmo aos 31, ainda não havia voltado a se sentir segura. Ana desenvolveu um trauma por relacionamentos, pois acabou ficando com medo dos homens. Não conseguia confiar em ninguém, nem se entregar a ninguém. Ana tentou superar o que aconteceu, mas não conseguiu, fez terapia, tomou remédios, mas nada adiantou. A mulher ainda se lembrava do rosto do líder da gangue e ainda ouvia a sua voz. Ele nunca saiu da sua mente. A mulher não sabia o que tinha acontecido com ele, nem se importava. Só queria que ele todos os outros gangsters sofressem, que eles pagassem, chegou a desejar até que eles perdessem a vida. Ana não esperava que um dia fosse reencontrar aquele homem. Mas em uma tarde de sexta-feira, quando ela estava de plantão no hospital, Ana estava atendendo uma criança com febre, quando ouviu um alvoroço na recepção. Ela terminou o atendimento e foi ver o que estava acontecendo. Ela se deparou com uma cena que lhe gelou o sangue. Um homem estava segurando um menino nos braços, gritando por socorro. O menino estava pálido, suando, respirando com dificuldade. Ele tinha uma ferida no peito, que sangrava muito. Porém, o que fez a mulher ficar completamente em choque, foi ver a outra pessoa. O homem que Ana fitava era o pai do garoto, e também o líder da gangue que a atacou. Era ele, o mesmo homem que a violentou, traumatizou, e a marcou para sempre. Ana nunca esqueceria daquela cicatriz. A mulher o reconheceu na hora, mas ele não a reconheceu. O homem estava completamente diferente e parecia desesperado, implorando por ajuda. Ana descobriu que o nome dele era Allison. Ele só queria que alguém salvasse o seu filho. Ana ficou sem reação, não conseguia se mexer, nem falar, e sentiu uma dor no peito. Ela queria que ele pagasse, que ele se arrependesse, que ele implorasse por perdão, mas como faria isso? Ana resolveu ajudar o menino, pois algo dentro dela lhe disse que era o certo a fazer, afinal, ele não tinha culpa de nada, queria vê-lo bem. Ela pegou o menino dos braços de Allison e o levou para a sala de emergência. Ana pediu que uma enfermeira acompanhasse Allison e que ele esperasse do lado de fora. Não queria vê-lo, nem ouvir, só queria cuidar do menino e se livrar daquele pesadelo. Ana examinou o menino e viu que ele estava em estado grave, precisava de uma cirurgia urgente. Ela chamou um cirurgião e explicou a situação. Ela pediu que ele operasse o menino. A cirurgia durou duas horas e foi um sucesso. O menino sobreviveu e foi levado para a UTI. Ana e o cirurgião saíram do centro cirúrgico e foram dar a notícia para Allison. Ele estava na sala de espera, ansioso e angustiado. Ele se levantou e foi ao encontro deles. E aí, doutores? Como está o meu filho? Ele vai ficar bem? Ele perguntou, esperançoso. Seu filho está bem, senhor. Nós conseguimos realizar o procedimento e ele está respirando normalmente. O menino está na UTI, mas logo vai se recuperar, ele é um guerreiro. O cirurgião respondeu, sorrindo. Graças a Deus. Muito obrigado, doutores. Vocês salvaram a vida do meu filho. Allison agradeceu, emocionado. Ele abraçou o cirurgião e depois tentou abraçar Ana, mas a mulher se esquivou e se afastou, não queria o toque dele, nem o agradecimento dele. Ela não queria nada dele. Eu preciso ir, tenho outros pacientes para atender. Ana disse, friamente. Tudo bem, doutora. Mas, por favor, me diga o seu nome. Eu quero saber o nome da mulher que salvou o meu filho. Eu quero lembrar de você, lhe agradecer e lhe recompensar. Allison disse, sinceramente. A mulher sentia um frio na espinha sempre que ouvia a voz daquele homem. Sem responder nada, ela se virou e saiu da sala. Ana voltou para o seu trabalho, mas não conseguiu se concentrar. Depois daquele dia, ela passou a ficar ainda mais atormentada, não conseguia dormir, nem comer. Sua mãe estranhou isso e questionou várias vezes, porém, inutilmente, visto que recebia apenas respostas vazias e esquivas. Em uma determinada noite, Ana tomou uma decisão. Ela ligou para um dos únicos amigos que ela tinha conseguido fazer nos últimos anos, Gerson. Ele era policial e trabalhava na mesma delegacia que o tio de Ana havia trabalhado. Ele conhecia a história de Ana e a admirava muito. Tinha uma amizade muito forte com ela, mais que isso. O homem tinha uma paixão secreta por ela, mas nunca teve coragem de se declarar, afinal, sabia que, por alguma razão, Ana havia desenvolvido um trauma por relacionamentos. Ana ligou para Gerson e pediu para ele encontrá-la em um bar perto do hospital. Ela disse que precisava conversar com ele e que era urgente. Gerson aceitou e foi ao seu encontro. Ele chegou ao bar e viu Ana sentada em uma mesa. Ela estava pálida, abatida e triste. Ele se aproximou dela e se sentou ao seu lado. — Oi, Ana, tudo bem? Você me pareceu preocupada no telefone. — O que aconteceu? Ele perguntou, preocupado. — Oi, Gerson, obrigada por vir. Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém além de minha mãe e as autoridades anos atrás, algo que me atormenta há muito tempo. Ana disse, nervosa. — Pode falar, eu sou seu amigo e estou aqui para te ouvir. — Você pode confiar em mim. Gerson disse, curioso. A mulher foi direto ao ponto. — Gerson, quando eu tinha 23 anos, uma gangue com quatro pessoas abusou de mim. Eles tiraram a minha pureza em um beco escuro. Ana disse, baixinho. Os olhos de Gerson mudaram. — O quê? Gerson disse, chocado. Ela revelou tudo o que havia acontecido para Gerson. Ana contou toda a sua história para Gerson, sem omitir nenhum detalhe. Contou como foi atacada pela gangue, como foi violentada pelo líder, como ficou traumatizada e reencontrou o homem no hospital e assim por diante. As lágrimas tomaram conta de seu rosto mais uma vez enquanto a mulher falava. Ela implorou por ajuda, pediu para Gerson ajudá-la a encontrar aquele homem e a fazer justiça. Gerson ficou indignado e sem entender como não tinham achado aquele homem. Àqueles preguiçosos, Gerson pensou, irritado. Mesmo extremamente irritado depois que ouviu aquela história, Gerson tentou convencer Ana de que aquele não era o caminho certo, de que a vingança não traria paz, de que a justiça deveria ser feita pela lei. Ele tentou persuadir Ana de que ela deveria denunciar aquele homem para que o mesmo fosse preso, e assim ele pagaria pelo que fez. Mas Ana não quis ouvir, estava tomada pelo ódio e pelo rancor. Ela estava disposta a tudo, a qualquer coisa, para se vingar daquele homem. A verdade era que, lá no fundo, Gerson também queria fazer aquele homem pagar por isso, fez o que Ana pediu. Ele usou seus contatos e recursos. Investigou e pesquisou durante vários dias sobre as informações daquela gangue. Ele descobriu o nome, o endereço, o paradeiro do líder da gangue. Alison morava em uma favela, em um barraco, com o filho e a mulher. Tinha algumas passagens pela cadeia, mas não cumpriu nem metade da pena. Em uma das famosas saidinhas ele não retornou à prisão. No entanto, sua ficha parecia estar limpa há um tempo, indicando que o homem parecia ter realmente mudado. Gerson planejou e preparou tudo. Sabia que poderia se encrencar por causa disso, mas não queria deixar o criminoso sair impune. Gerson começou a executar o seu plano. Primeiro, chegou e entrou na favela, sem ser visto. Quando avistou Alison, o policial o surpreendeu, apontando o revólver para Alison, que se assustou, se levantou e se rendeu. Ele algemou Alison, que questionava sobre o que estava acontecendo. Gerson começou a dirigir, o a levando para onde estava Ana. O lugar era o mesmo onde a mulher havia sido atacada aos 23 anos. Gerson colocou Alison no chão, de joelhos, de frente para Ana e desvendou os seus olhos. Em seguida, segurou Alison pelo pescoço, com força, com raiva e desprezo. Ele obrigou Alison a olhar para Ana. Você sabe quem é ela? Você lembra o que você fez com ela? Perguntou o policial. Alison olhou para Ana, sem entender e sem lembrar. Eu nunca vi essa mulher na vida. Por favor, me deixem em paz. Estou limpo, não fiz nada. Alison tentava se defender a qualquer custo. Não se lembra? Ana começou a sorrir ironicamente. Onde estão os outros três? Quando a mulher perguntou isso, Alison olhou direto para o rosto dela e, em seguida, arregalou os olhos. É você? Ele perguntou incrédulo. Ana, irritada, apenas repetiu a pergunta. A mulher queria saber onde estavam os outros três que haviam destruído a sua vida. Alison começou a gaguejar, estava nervoso. Com grande dificuldade, ele explicou que os três já haviam morrido há anos durante uma perseguição policial. Olha, eu sei que eu te fiz muito mal, reconheço isso. Mas eu juro que saí daquela vida, juro que se eu pudesse eu voltaria no tempo e mudaria tudo. Estou sofrendo por causa dos meus erros do passado. Todos os dias eu tenho pesadelos e tenho lembranças dos erros que cometi. Hoje em dia, felizmente eu estou conseguindo mudar a minha vida. Me casei, estou cada dia mais feliz ao lado da minha mulher e do meu filho. O que eu fiz com você? Eu não sei o que dizer a respeito daquilo. Sinto ódio de mim e de meus comparsas por causa disso. Mas eu prometo que te recompensarei por tudo. Farei o que for preciso para conseguir o seu perdão, mesmo que demore muito. E então, você pode me dar outra chance? Pode me perdoar? Ana ouviu atentamente as palavras da pessoa que havia destruído a sua vida. A mulher deu alguns passos para frente, se aproximando um pouco mais de Alison e Gerson. Ana passou a olhar fixamente para Alison. Alison tinha certeza de que receberia uma nova oportunidade para recomeçar a sua vida com o perdão de Ana. Porém, ainda sem expressão no rosto, ela disse. Alison, ela fez uma pausa e continuou. Eu não te perdoo. Depois que terminou de falar, quase que instantaneamente, a mulher puxou o revólver da mão de Gerson, apontou para Alison e se preparou para disparar. Alison arregalou os olhos e gritou. Gerson, surpreso, disse. Ana, não faça isso. No entanto, era tarde demais. Logo ouviu-se os sons dos três disparos que saíram do revólver que estava na mão de Ana. Parecia que tudo havia acontecido em câmera lenta. Ana começou a chorar assim que percebeu o que havia feito. Gerson ficou atordoado, mas abraçou Ana. Alison estava caído no chão, sem vida. No fim, Gerson conseguiu acobertar Ana e até se livrou do corpo. Porém, o sentimento de culpa não saía de sua consciência, e muito menos na de Ana, que sabia que muito provavelmente não tinha tomado a decisão correta. Qual decisão você acha que Ana deveria ter tomado ao invés de disparar por vingança? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho